Paz errada, eu presenciei uma cena ali do gordão do último vídeo, né, ele tá comendo açaí, fiz meu treino já em jejum, e eu não vi ele treinando, parece que não mudou, né, e a mansão maromba, ela muda com frequência, né, evolui, por isso que eu fiz vírus M, né, vírus M é uma evolução, meu telegram, primeiro link da descrição é meu telegram, mas a questão não é telegram, a questão é evolução, eu preciso medir aqui pra trocar os pisos daqui, vou comprar essa semana os pisos, mano, mas a questão não é essa, a questão é que tem todo lado, hype, tem hype, tem visibilidade, tem, tem dinheiro, tem dinheiro envolvido, tem tudo isso envolvido, vai sair uma ideia, fala só divulgação, jogo dos interesses, né, a gente vai jogar real aí o que que rola por trás dos canais, né, do YouTube, tem interesse, tem interesse, pô, na vida é um interesse, esse livro não serve só pra influenciadora, serve pra vida, então todo aquele presente que tu ganha, tem interesse, seja do amor, seja do Juni, né, reinos, ou seja de invisibilidade, tem, tem, existe, é a realidade, a gente vai falar isso plenamente com vocês, telegram a gente vai falar sobre, então aqui era branco, ficou preto, aqui era branco, ficou preto, vou pintar aqui algumas coisas, a mansão maromba é evolução, oi gato, tá bem? Tudo bem e você? Foi bem? Caraca, bonito, hein? Obrigada. Seu pé. Meu pé feio. Não é nada, eu cheguei no olho, mas a questão é, o algodão tá comendo, é isso aí, né? Negózinho, tem cura de... O que que tá fazendo, pai? Tô comendo bosta, quer? Não, tu vai pras ideias, pai, cinco tiros de arsoft. Se acontecer alguma coisa, eu comi um açaí, sabe, ó, faltar dois. Ah, deixa, né? Ao invés de você incentivar o cara pra treinar, você chama pra comer açaí diretamente? Ele que me chamou, pai. Aí daí ele come três num dia, ó. Reparei pra ele, só comi uma, pô. Tá comendo três. Mas e aí, pai? Fizemos vídeo lá pra você treinar, mudar de vida e tu tá aí na sua... Ele pisou na academia, pô. Fora, pai. Eu tô desmotivado, eu não vou... Eu não quero fazer esse negócio de shaping, não, pô. Mas é vida, pai. Igual eu falei no vídeo anterior, o humor tá dentro de tu. Não é questão de... que o físico vai alterar seu hormônio. Não é bonito ficar comendo, pô. Envolve saúde, envolve família, envolve ego. O ego que eu digo é bem-estar, ali. Entendo, pô, mas comer é muito bom, pô. É óbvio que é bom. Não consigo parar de comer, pô. Mas vai conseguir, pô. A questão é você... É você colocar na cabeça que dá e ir pra cima. Ter bons exemplos, né? Maus exemplos a gente tem o tempo todo. E a questão aqui não envolve físico, beleza. É a saúde, né? Nunca tive um incentivo, nunca tive nada. Sempre... E por isso você tá aqui, pô. Sim, pô, mas tô desmotivado. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tenho essa força de vontade toda, entendeu? Entendi. Lembra daquele menino que a gente gravou, que vai emagrecer e tudo mais? A gente tá com o caso contrário disso, viu? E ele não quer emagrecer e tudo mais. Vamos lá tentar motivar ele. Quer comer primeiro? Você vai chegar e tá indo. Vai chegar e tá indo? Uhum. Então, galera... E o magrão vai vir aí também, mano. Pra gente mudar a vida. Você acha que ele vai conseguir? A gente tem dois casos distintos, né? O magrão e o gordão, né? Gasgou? Uhum. É só ter força de vontade, que eu acho que consegue sim. Vamos lá pro seu jeito pra gente conversa. Vou mostrar ele o pratinho aqui. Desse jeito você convence qualquer um. Ah, não convence nada. Convence, aham. E aí, amigo? Não para de comer açaí. Vamos comer uma tapioca pintando. Pô, eu já tava pensando em pedir pra comprar outro açaí desse pra mim. Ah, mas assim, não tem como, né? Emagrecer. Porque, olha aqui. Olha a composição do açaí. É pesada. Mas é difícil largar o açaí pra comer uma tapioca. Você não acha diferente? Ah, tá. Não, não acho não. É tudo costume, né? Tog. Tipo, você vai acostumando comer... Chega aí, Gato. Deixa ele a vantagem, vamos lá. Oi, Tog. Oi. Eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho sem câmeras ali, motivando ele, sem gravar. Porque ele tá mostrando uma resistência, não sei se você reparou. Ah, eu sou bonzão, meu negócio é humor e ele quer ganhar visibilidade na... Ele é gordão, ele acha que é mais fácil. Porque ele sempre chama atenção sendo gordo. Então, a nossa missão é, pouco a pouco, tirando os alimentos dele ali. Então, já vamos tirar aquele açaí dele. E fazer isso, porque ele acha que eu acho mais fácil. E a gente vai gravando ali pelos bastidores. Porque já é a terceira vez que... Antes de eu gravar, eu chamo ele pra treinar, ele não. Então, eu vou ligar pro Magrão também, pra ele vir, pra um ajudar o outro, né? Porque o Magrão... É, um incentivando o outro, né? Talvez o Magrão, com essa falta de alimentação dele, pode incentivar o... Esse amigo aí, a parede, comer um pouco. É, a gente tem que mostrar que ele não é bonito. Porque ele acha que o humor dele só... Só é por causa do que ele é gordão. Ah, não existe isso. É, acho que a pessoa... A essência da pessoa tá nela mesmo, independente do físico ou não. Vamos tentar mudar? Vamos, vamos sim. Vamos tentar ajudar essa semana ele aí. Vamos ver se a gente consegue mudar. É, a gente vai conseguir... Então, finge que nada aconteceu. Tá. Esses dias ele tava pedindo churros. Churros? Churros. Ah, é verdade. Também. Né? Sim. Não tem que comer jogar assim. Tá comendo. Galera, hoje eu vou nas comunidades ali, distribuir cesta básica, né? Pipa também pra molecada. Muita gente fala de pandemia e tudo mais, mas as primeiras pessoas que sofrem é a comunidade. É a quebrada, né? Eu não sou pastor, não sou nem o bom samaritano. Não sou. Mas essas doações de cestas começou no início da pandemia, eu não parei até hoje. Né? E a gente sempre mostra, muita gente fala, pô, você quer visibilidade? Não, visibilidade eu gravo isso aqui, ó. Isso aqui é visibilidade. Quer visibilidade? É isso aqui, ó. Quer like? Quer repercussão? É isso aqui. Tá editando o vídeo aí, pai? É. Vai dar bom esse vídeo? Mostra a cena, mostra a cena. Mostra a cena aqui, pai. Aí, volta. Volta, volta, volta. Volta. Isso é visibilidade, né? Eu tô falando da ação de doar a cesta básica ali. Ó, ó. Isso é visibilidade. Isso aqui é isso. Pronto. Isso. Então, quando alguém fala, ó, o Toguro tá fazendo isso por visibilidade? Não. Pode ser. Fala isso aqui. Mostra aí esse vídeo pra ele. A gente tá fazendo aquilo ali por várias vertentes, cara. Por várias vertentes. Várias. Proteção. Ajudar a comunidade. Mostrar que o canal Chip Ness por causa de se preocupar com pessoas. Mostrar isso, aquilo. Mas o ponto final, o ponto melhor é que tá ajudando pessoas, né? Você não sabe. Muitas vezes você... Eu não sabia o sentimento de dar e receber uma cesta básica. Um alimento. Hoje eu sei, mano. Né? Eu nunca doei cesta à minha mãe. Eu falo isso de aberto. Quando eu vim a bater. Eu era moleque. Então, a situação é onde eu evoluo. Eu evoluo a cada hora. Então, o Toguro de hoje não é o Toguro de a mãe. Muda. Vim a pedir macarrão em casa. Arroz. Não sei se na sua quebrada tem isso. Na quitinha tem muito isso. A pessoa vinha com o carrinho de feira pedir. Minha mãe dava. E eu ficava, mano, não tem em casa, mãe. Você vai dar pros outros. Brabão. Tá te enrolando. E minha mãe, calma. Serena. Falava. Não importa, meu filho. Não faz falta. Eu não sei o que ele vai fazer com o alimento dele. Mas a gente tá fazendo a nossa parte. Eu engolei a seco e ficava brigando. E era dia após dia ela doando macarrão, bababá. E na época não tinha Facebook, Instagram pra divulgar. Ó, tô doando aqui. E hoje a gente pode potencializar isso mostrando. Então, a gente grava pra gente potencializar e pessoas chegarem mais junto. Hoje, a maioria dos patrocínios, eu falo, eu faço ação. E eu quero que vocês me doam a primeira panta, cesta básica. Então, o sushi taquera, doce, cesta básica. Porque a gente mostrou, falou, vai mostrar, pum. É o suério. Além de tudo, ele gosta de ajudar. Ele gosta. Ele, em nenhum momento, ele pediu pra mostrar. Mas a gente faz esse trabalho, tá ligado? Então, eu nem vejo comentário falando disso no meu. Mas eu já tô reafirmando. Galera, quem vier de reta, fala, ah, macho. Mostra esse vídeo aqui, ali, repercussão. Várias outras repercussões. YouTube precisa de visibilidade. Precisa de visibilidade. A gente vai fazer o PDF falando do jogo dos interesses. Todo mundo que faz um canal no YouTube, o que ele quer? Quer visibilidade, quer vídeo, quer repercussão, quer like, quer fama. Quer! E só nós que tomamos... Ah, o cara faz tudo pra... Ah, o que a gente tá fazendo? A estrutura que a gente tem aqui. Então, deixa o like. Deixa o comentário. Fideriz e vamos mudar a vida do gordão, mano. Vamos mudar a vida dele.